Boa noite, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma meditação semanal do Núcleo de Estudos e Desenvolvimento da Consciência. Sou Simone Bittencourt e hoje eu estarei guiando a meditação aqui com vocês. Deixo o pessoal ir chegando para poder me dar aquele ok de sempre, para me dizer se o som está bom, se dá para me ouvir nitidamente e se dá para ouvir a música de fundo. Oi Dri, boa noite amada, está bom o som Dri? Dá para ouvir? Enquanto o pessoal vai chegando, eu queria só deixar alguns esclarecimentos. Quem não conhece o Núcleo de Estudos e Desenvolvimento da Consciência é um espaço espiritualista, obrigada Dri, sem nenhum fim lucrativo e sem vínculo religioso. Nós temos uma visão espiritualista da vida, ou seja, nós acreditamos que somos todos luz, somos filhos de Deus e somos espírito e não corpo. Estamos em uma viagem física, mas somos espíritos. E com esse olhar da busca espiritual, da busca do quem somos nós de verdade, nós nos reunimos toda terça-feira para uma meditação às oito horas da noite. Em tempos normais, essa meditação é feita presencial, lógico, mas desde março a gente está transmitindo ela online e eu divido esse trabalho com a Adriane Quezada. Então, uma terça-feira sou eu que coordeno, na outra é ela que coordena. Oi, Delmarie, boa noite. E vocês estão todos convidados a nos acompanharem aqui no Facebook e assim que possível, que a gente retorne aos encontros presenciais. E é muito importante para nós o apoio de vocês, no sentido de divulgarem, de compartilharem as meditações. As meditações que eu coloco, elas vão aqui ao vivo e depois elas vão para o YouTube no meu canal Simone Bittencourt Terapeuta. Porque como eu utilizo aqui algumas músicas que têm direitos autorais, é bem provável que assim que eu acabe de transmitir a meditação, o Facebook já vai e silencia as músicas de fundo. Muitas vezes silencia até a minha fala, por causa das músicas não serem autorizadas. No YouTube eu já consigo deixá-la por mais tempo. Então, se você puder compartilhar esse vídeo, inclusive dizer para as pessoas assistirem pelo YouTube, depois elas vão assistir com uma melhor qualidade, porque o Facebook vai silenciar. Mas agora, ao vivo, é aqui pelo Facebook mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, a gente vai trabalhar um mantra que eu especialmente gosto muito. Um mantra que eu aprendi com o meu queridíssimo professor, deixo uma homenagem aqui para ele, meu professor, meu amigo de tantos anos, Wagner Borges. E é o mantra Sundaram. A palavrinha Sundaram, do jeito que a gente fala, a gente escreve. Sundaram. Sundaram significa a beleza do mundo de Deus. Essa beleza que vem desse olhar de encantamento pela vida. Essa beleza que não é a beleza estética apenas, mas a beleza inerente à criação de Deus. Se em tudo e em todos nós virmos Deus, será impossível não vermos beleza no mundo, não reconhecermos a presença da beleza. Que beleza é essa? A beleza do ser espiritual, a beleza de Deus presente em absolutamente tudo. E a gente vai percebendo os detalhes. A beleza da sementinha que vira uma flor. Não é só da estética daquela flor específica que você gosta, mas esse milagre da criação, da transformação de uma semente em flor. O milagre da transformação de um óvulo num ser adulto. Esse milagre que está presente em tudo o tempo todo. Como vocês sabem, eu sou terapeuta, trabalho com pessoas, trabalho com dores humanas, trabalho ouvindo histórias. E é muito comum as pessoas me perguntarem assim, nossa, Simone, depois de um dia todo ouvindo só problemas, porque quem vai na terapia está levando problema, você não sai de lá para baixo, deprimida? Eu falo, não. Nesses 20 tralala que eu estou lá, não sei mais quantos anos. Cada dia que eu saio do consultório, eu saio mais encantada. Encantada com o quê? Com a beleza. Você vai dizer para mim, a beleza da dor? Não. A beleza de ver... Oi, mãe, boa noite. A beleza de ver as pessoas se transformando. A beleza de ver cada história única, cada indivíduo como uma sementinha tão única, tão preciosa. E ao mesmo tempo tão igual, porque nós somos todos um dos nossos sentimentos. Então, quando eu recebo alguém que está trazendo uma dor grande, o meu olhar não vai focar na dor. O meu olhar foca na capacidade que aquela pessoa tem de transformar aquela dor em aprendizado, em luz, em paz e alegria. Entende? Então, por isso me encanta tanto esse caminho, essa profissão. Porque eu não vejo a tristeza, eu vejo a beleza da transformação. Isso foi algo que eu aprendi muito com a minha mãe, está aqui acompanhando a gente, Sônia Bittencourt. Minha mãe é professora de crianças especiais, desde sempre. Eu sempre a acompanhei, lidando com crianças extremamente difíceis, com desafios imensos. Eu falava, quando eu era mais jovem, principalmente adolescente, falava, nossa, mas você não cansa? Todo dia se ensinando a mesma coisa para aquelas crianças, tudo igual. E ela falava, não canso, porque cada dia é um dia. Apesar de eu fazer a mesma coisa todos os dias, a rotina que é muito importante na educação, apesar de eu ensinar a mesma coisa todos os dias, cada dia é um dia, cada dia a criança está de um jeito, cada olhar é único. E eu aprendi isso com ela. Então, cada dia que eu vou para o consultório, eu vou com esse olhar único, de ver no meu paciente um ser em renovação, um ser em crescimento. E eu tento ter esse mesmo olhar sobre a minha vida. Então, quando eu olho a minha história, a minha dor, as minhas dificuldades, ao invés de focar nas dificuldades, eu foco na beleza. Como que você vem olhando a tua vida? Que olhar? Como você conta a tua história? Você conta a tua história pelo ângulo da beleza? Ou você conta a sua história pelo ângulo da dificuldade? Se você quiser contar pela dificuldade, todos nós podemos contar. Mas se você quiser contar pelo ângulo da beleza, você vai conseguir contar para si mesmo. Não é contar para ninguém, não. É contar para si mesma. É contar os momentos em que você saiu da dificuldade, que você cresceu, que você enfrentou um desafio, que você sentiu medo, que você teve que renascer. Quantas vezes? Eu tenho 50 anos, quem está me acompanhando aqui, pode ter 20, pode ter 90, mas com certeza já viveu algum desafio. Desafios, quantas vezes nós renascemos das cinzas? Então, essa é a beleza do Sundaran. Essa é a beleza do mundo de Deus que tem que fazer os nossos olhos brilharem. E o mantra que a gente vai trabalhar, ele tem três palavrinhas. Satyan, Shivan, Sundaran. Satyan é a verdade. Então, quando a gente canta Satyan dentro do mantra Sundaran, nós estamos falando da beleza da verdade. Não existe nada mais belo do que a verdade. Mas não é essa verdade que a gente joga na cara do outro, porque a gente sai por aí levantando bandeira. Não é essa a verdade que é linda. A verdade linda é a verdade que só existe Deus. E que tudo o que existe é manifestação da vida de Deus. Esse é o Satyan. É enxergar esta verdade. Aquela verdade que está por detrás de toda e qualquer dor, de toda e qualquer dificuldade. Então, quando a gente lida com o ser humano, quando a gente lida com a vida, a gente precisa entender que por detrás de toda atitude desarmoniosa, existe uma dor oculta. Mas por trás de toda dor, existe uma beleza, existe uma luz, existe um ser divino. Então, por detrás de tudo, existe Deus. Então, Satyan é a beleza que vem da verdade. E Shivan? Shivan também é uma palavra incrível. Os mantras, gente, eles não têm uma tradução literal. Não dá para a gente pegar um vocabulário de mantra igual a gente pega a tradução de um idioma para o outro. As palavras em sânscrito, que é essa língua usada, essa língua usada só para trabalhar os mantras, é uma língua milenar, ela não tem uma tradução exata. Ela tem simbolismos. Shivan é relacionado a Shiva. E dentro da mitologia indiana, a gente tem a Santíssima Trindade Hindu. Igual aqui a gente tem pai, filho e Espírito Santo. Na Índia, tem Brahma, Vishnu e Shiva. E eles dizem assim, Brahma é quem cria o mundo. Vishnu é quem sustenta o mundo, quem mantém o mundo em harmonia. E Shiva? Shiva é quem destrói. Então é Deus na sua qualidade de destruidor. Mas como assim Deus destruidor? Não é destruidor, é o renovador. É aquele que vem dançando. Se vocês olharem, pesquisarem no Google, a palavra Shiva, vocês vão ver um Deus de muitos braços dançarino. Porque quando ele dança, quando ele gira aqueles braços, o simbolismo é a vida se renovando. Então Shiva é a beleza da renovação da vida, da morte, do renascimento, da transformação. Então Satchan, Shiva, Sundaran, a beleza da verdade, a beleza da renovação da vida. A todo instante a vida se renova. E Sundaran, esse encantamento. Beleza é algo que nos alimenta. Não sei se vocês sentem isso. Isso é muito claro para mim. Quando eu ouço uma música, quando eu vejo algo bonito, aquilo encanta meus olhos. Quando eu olho um dia de natureza, que você olha aquela montanha, nossa Serra da Mantiqueira, que maravilhosa, eu falo que respirar a beleza, ela alimenta a minha vida. É como se eu estivesse mastigando, comendo aquela beleza. Ela me alimenta. Me alimenta em que sentido? Ela preenche a minha alma. Então isso é Sundaran, essa beleza desse mundo de Deus. Então hoje nós vamos nos dedicar a esse mantra, Satyan, Shiva, Sundaran. Satyan, Shiva, Sundaran. Ou seja, beleza do mundo de Deus. Nós queremos encher os nossos olhos, a nossa alma, e queremos despertar uns nos outros, esse olhar para a beleza. Então, bora lá? Posição de meditação. silenciando aí o seu... Estou localizando aqui meus... Abrindo meu Spotify aqui, para o nosso som de fundo. Aumentar a música. Então, com os olhos fechados, inspirando e expirando lentamente. Trazendo sua atenção para o aqui e agora, para esse lugar de paz, que é o momento presente. Toda a paz habita no aqui e no agora. Inspira e expira essa paz. Lembra que o ar está carregado de pontinhos de luz, porque o ar é repleto de prana, de vida divina. Cada vez que você inspira, esses pontinhos de luz, fluem para o seu interior. E vão renovando e alimentando a luz em você. Então, sente-se a respiração luminosa, e inspira os pontinhos de luz. Perceba-os se espalhando por cada pedacinho do teu corpo. Alimentando tua alma. Te conectando com a paz. Então, permita que a tua mente o conduza por uma viagem pelo mundo da beleza. Desta beleza de Sundaran. Essa beleza do mundo de Deus. Então, começa pela natureza. Deixe a tua mente visualizar as mais belas e delicadas paisagens. Aquela água brotando fresquinha na fonte. Tal qual mágica vindo do solo. O dia de chuva. Aquele barulhinho gostoso da chuva na janela. O frescor de uma tarde de outono. Um amanhecer de primavera. Uma noite estrelada. Deixa tua mente viajar. Pelo deserto, pelo oceano, pela montanha. Por toda a beleza desse mundo de Deus. Viaja. Se encanta. Encanta. Deixa tua alma despertar por esse encantamento. Que mundo maravilhoso é esse. Criado para nós com tanto amor. Pela energia divina. Viaja nas imagens de beleza. No beija-flor. Na borboleta. No movimento perfeito de um felino. Na beleza de uma mulher grávida. E todo aquele milagre da vida acontecendo de forma tão perfeita ali dentro. Sem que nossa mente consciente precise da vida. Se dar qualquer tipo de ordem. Ou tomar qualquer tipo de providência. A vida por si só vai emaranhando as células. Vai criando feto. Vai fazendo nascer a vida. E vai além. Vai na beleza dos fatos. Na capacidade incrível que o ser humano tem de se refazer. Deixa que a tua mente se recorde de pessoas que você conhece. Que foram representantes dessa capacidade de ser luz. Começando por Cristo. Até o mais humilde e mais simples ser humano. Que na sua vida diária. No seu aprendizado diário. Transforma dor em amor. É generoso. É terno. E é belo. Viaja pela beleza de ser humano. A beleza de mãos estendidas. A beleza dos abraços. A beleza do perdão. A beleza de uma noite de amor. E perceba que cada vez que você respira. Inspira essa beleza. Uma sensação muito gostosa vai se espalhando por dentro de você. Como um bálsamo. Uma alegria. Uma paz. Mentalize. Neste momento. Meus olhos veem a beleza do mundo de Deus. Neste momento estou em sintonia com tudo que é belo no universo. Em tudo e em todos. Enxergo Deus. Por isso, em tudo e em todos. Eu vejo unicamente a beleza. Meus olhos se inundam. Sinto a beleza descer sobre mim como milhares de pontinhos de luz. E se em algum momento, por algum motivo, sinto medo, sinto dúvida, sinto dor. Encontro também, neste momento, beleza. Beleza. Beleza de emoções que vou aprendendo a lidar. Beleza. Nós vamos mergulhar no mantra. Satcham. Shivan. Sundaram. Beleza da verdade de tudo e todos ser Deus. Beleza da transformação da vida. Beleza da criação divina. Satcham. Satcham. Shivan. Sundaram. Você é parte do mundo de Deus. Parte da beleza. Reconhece em você essa beleza infinita e inesgotável da vida. E deixa que essa magia, esse encantamento, essa alegria toque sua alma. Satcham. Shivan. Sundaram. Beleza da verdade de Deus. Deixe o mantra penetrar. Em você. Satya, Shiva, Sondara 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 Vai respirando o mantra Satya, Shiva, Sondara Satya, Shiva, Sondara Sente o mantra entrando Tocando o profundo da tua alma Onde só existe a beleza da presença de Deus Enchendo teus olhos de encanto Te fazendo reconhecer essa beleza em tudo que lhe cerca Em todas as pessoas Coisas E fatos Você é beleza, beleza é tudo o que você é Se a vida divina Teu coração bate Pela criação de Deus Entra nessa vibração Satya, Shiva, Sondara Isso vai te conduzindo a um estado mais profundo Mais profundo De paz De paz Que damos Tocando o profundo da tua alma Tocando o profundo da tua alma Tocando o profundo da tua alma La, 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 la Sente tua energia se expandindo A luz em você Inflando como um balão Cheio de beleza Alegria de reconhecer no universo a presença de Deus Alegria de se reconhecer divino Alegria de saber que a vida se renova Que por maior que seja a dor o dia amanhece E a vida se refaz Não há dor que nunca termine Não há noite que não clareie Ninguém é separado de Deus Isso é a maior beleza que existe Satyam Shivam Sundaram 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 Deixa isso crescer em você Imensa paz Imensa paz Satyam Shivam Sundaram Em tudo verei a beleza Quando por algum motivo eu sentir medo Verei a beleza da coragem Que me impulsiona Mesmo quando minhas pernas tremem Minhas mãos vacilam Dentro de mim A beleza da coragem de Deus Brilha intensamente Quando eu sentir tristeza Verei por detrás da minha dor A beleza de uma sabedoria que nem sempre sei compreender Que nem sempre minha maturidade alcança Mas que está ali Cuidando de mim E guiando tudo para o bem Sempre para o bem Quando me sentir sozinho Lembrarei que no invisível Mãos me amparam E verei a beleza dessas mãos Que tocam minha pele De forma suave Sem que fisicamente Eu as perceba Mas estão aqui Docemente me amparando Em tudo verei A beleza do mundo de Deus A verdade única Em tudo e em todos Está Deus E quando meus olhos Se esquecerem da beleza E começarem a achar Que o mundo é amargo Preto e branco Ou sem graça Olharei para o sol Para a montanha Olharei nos olhos De qualquer outro ser humano E ali encontrarei O amor de Deus Me tocando E me chamando de volta Para a alegria de viver Nada pode tirar o brilho Do nosso olhar Nada apaga a luz Da nossa alma Somos um com Deus Pode haver algo mais belo que isso E então com os olhos Fechados Abre as palmas Das suas mãos E deixa as palmas Das suas mãos Tocarem o ar De forma leve E delicada Sentindo que você Toca a vida Toca o sagrado Que há na vida Desperta a sensibilidade Das pontas Dos seus dedos Desperta a sensibilidade Na palma da mão E movimenta a tua mão Lentamente no ar Tocando esta beleza Esta presença espiritual Que te cerca Esses pontinhos de luz Que descem sobre você De olhos fechados Movimenta as suas mãos E se o seu escritório Que descem sobre você Que descem sobre você Que descem sobre você Respira essa beleza, essa sacralidade da vida. E quando as tuas mãos estiverem cheias dessa luz que brilha e que desce sobre você, modela com as tuas mãos no ar. Uma imagem preciosa e bela pode ser apenas uma esfera brilhante, um cristal, um coração. Ter a forma que você quiser, a energia modelável. Então modela com as tuas mãos uma imagem que represente para você a beleza e a delicadeza da vida. Traz essa imagem ao seu peito, colocando as mãos no teu coração. Inundando o teu coração com esta imagem e inundando esta imagem com o amor do teu coração. E então, de forma amorosa, eterna, estende as mãos para frente e oferece essa dádiva da beleza a todos os seres viventes, como um presente que você leva ao coração de cada pessoa. Como se o teu oferecimento dissesse a cada um, desperta, abre teus olhos, a beleza do mundo de Deus te envolve. Não permita que tua alma resseque, não permita que tua luz entristeça. Acorde, receba meu presente. de pura luz, de sondarã, de reverência. De pura luz, de sondarã, de reverência. Simplesmente oferece isso a tudo e a todos, agradecendo a Deus, a dádiva da vida, a dádiva de mais essa noite de meditação. E renovando o seu compromisso de manter nos teus olhos a busca incessante por Deus, em tudo e em todos vemos Deus. Este é o nosso mantra, em tudo e em todos vemos Deus. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Assim seja. Namastê. Satyam, Shivan, Sundaram. Respira. E abre os olhos lentamente, voltando a atenção para o mundo físico, para o aqui e agora. Olhando aqui para mim. Gente, queria muito poder despertar em cada um de vocês esse olhar. A vida é fantástica. Ela não é fantástica porque ela não tenha dores. Ela não é fantástica porque ela é macia e fácil. Sabemos que enfrentamos dificuldades e como enfrentamos. Mas a vida é fantástica justamente por isso. Porque ela nos traz desafios. Ela nos dá força para seguirmos em frente. Ela sempre nos renova. Então, não perde em você essa certeza de que vale a pena viver. Haja o que houver. Sempre vale a pena. E que a tua presença em todos os lugares seja esse lembrete para as pessoas. Olha, acorda. Você é filho de Deus. Lembra, você é luz. Olha para dentro de você. Olha por detrás da dor. Olha para além da dificuldade. Que cada um de nós possa ser um lembrete desta beleza do mundo de Deus. Uns para os outros. Então, muito obrigada por terem me acompanhado mais essa noite. Daqui a pouquinho essa meditação vai estar no YouTube. Se você puder ajudar a compartilhar, agradeço imensamente. Meu canal é Simone Bittencourt Terapeuta. Facinho de achar. Porque, como eu expliquei lá no início, o Facebook daqui a pouco vai silenciar a parte desse vídeo. Porque essas músicas têm direito a autorais. E não podem ficar no Facebook. Então, provavelmente vai apagar. Mas no YouTube você consegue assistir ele inteiro. Então, se puder entrar lá na minha página. Simone Bittencourt Terapeuta. Dá o seu like. Lá me ajuda muito. E compartilhar esse vídeo para que a gente chegue ao maior número possível de pessoas, gente. Esse espaço aqui não tem nenhum fim lucrativo, nenhum interesse comercial. Não estou vendendo nada. Esse espaço tem a única finalidade de ser um lembrete para você e para cada pessoa que conseguir assistir esse vídeo. De que somos luz, somos filhos de Deus e que viver é bom demais. Tá bom? Muito obrigada. Na próxima terça, Adriane Quezada estará aqui com vocês. Com a minha profunda reverência e gratidão. Namastê.